Esperança é força, é sabedoria, é ter fé na vida, se na cor da bomba anda, é ter coragem nas veias. Lá 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 Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Eu vou te dar... Recomeçar Sem temer Fonte da fé Esperança, olhar e seguir junto de Deus Esperança é força, é sabedoria, é de fé na vida Se recorda a mão, anda, entre coragem nas veias Horizonte voa, mostra um caminho Anjo sobre as águas, como um navio no mar Essa é a hora de avançar Recomeçar, sem temer Fonte da fé, esperança Esperança, olhar e seguir junto de Deus Esperança é força, é sabedoria, é de fé na vida Se recorda a mão, anda, entre coragem nas veias Horizonte voa, mostra um caminho Anjo sobre as águas, como um navio no mar Essa é a hora de avançar